Hoje, 4 de abril, que é a parte de baixo, que aqui os canis são assim, que são os pré-moldados, aí a casinha e a varanda, e a área deles aí, tem 140 metros quadrados. Aí estão essas meninas que estão aqui agora. Aí elas vêm atrás de abacate. Ela ali já comeu uns 3, a outra comendo ali. Aí não dá para soltar lá na frente, porque lá estão os meninos. Quando eu vou soltar os outros, os meninos vêm para essa área de cá, aí soltam outros lá. Aí tem uma que está entrando no cio, então não pode ficar junto deles. Porque aqui é a área de selva. E as outras duas atrás de abacate ainda. E você, já cansou? Vai comer uns 3. Esse aqui é o segundo maior que tem. Tem 140 metros. Aí lá em cima é a divisa dos de cima. O sol está batendo, acho que não dá para ver. Aí elas ficam suivendo ali com os outros que estão lá em cima. E aí eles estão os meninos. Obrigado.